Música Quem me conhece, para quem não conhece o meu trabalho, eu sou o Renatinho, vocalista do grupo Boca Louca. Boca Louca é um grupo que começou em 1995 no Rio de Janeiro, com outro nome, Água na Boca. E hoje a gente está, a partir de 2001, passamos a ter uma carreira nacional e até internacional, graças a Deus. Viemos de três discos ao vivo, três discos de ouro, graças a Deus. E agora estamos lançando um novo trabalho, diferente de todos, que a gente fez, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. A Renata pergunta como vocês todos do grupo se juntaram. Bom, o grupo recebeu várias mutações desde o começo. Como eu falei, ele começou em 1995. A primeira formação tinham sete cabeças, assim. E das sete da primeira formação, assim, a gente tinha... Hoje só está eu e o Tuninho Branco, que é o Tuninho do Cavaco. Da outra galera, do resto da galera, porque assim, quando a gente começou em 1995, a gente tinha um trabalho também paralelo ao artístico, que nós sempre fomos músicos. Então a gente gravava discos também de artistas que estavam no mercado. Eu mesmo participei de vários artistas, de discos de vários artistas, como músico, não como artista. Pô, eu gravei Exalta Samba, o Pixote, eu vi Luiz Arão. Pô, gravei uma faixa de um disco da Xuxa, que ela gravou um lance de um samba. Tive a oportunidade de trabalhar em trilha sonora de TV, numa TV bem grandona aqui do nosso país, assim. Que era um programa que rolava na TV durante um tempo, quando acabou. Até a galera que trabalhava comigo, um deles era o Mu Carvalho, que hoje ele é responsável por boa parte das trilhas sonoras aí dos filmes brasileiros, e até de novelas, né? Então, assim, fui colhendo experiência com essas paradas, assim, com um pouquinho de cada coisa, né? Então a gente foi se conhecendo, o Tuninho Branco está comigo, ele morava no Japão, e eu precisava de um cavacinista e conheci o Alceu Maia, que é um dos melhores do Brasil, diga-se passagem. E o Alceu me indicou o Tuninho, que veio lá do Japão pra cá, que o Tuninho queria vir, mas já com alguma parada pra fazer. Então o Tuninho veio parar com a gente aqui, começou a trabalhar com a gente em 1995. Mas quem começou toda essa movimentação foi o Leandro Sapucaí, que hoje o Leandro Sapucaí tem um trabalho dele solo, tem a vida dele como produtor, que diga-se passagem, vai muito bem, obrigado, que a gente fica muito feliz pelo trabalho que está realizando, que agora os últimos dois discos, respaldando o trabalho que eu estou falando, os últimos dois discos que ele produziu foi Maria Rita aí, que a venda, pô, concorreu a prêmios, e o Arlindo Cruz agora também, que o disco que foi ele que produziu, que está sendo, está concorrendo a prêmios aí. Então, essa é a nossa galera, então a gente começou assim, só que cada um foi tomando um rumo diferente, e teve um momento que eu até pensei em parar com o Boca, assim, mas era mais forte. Eu já tinha dedicado tantos anos da minha vida ao Boca Louca, que eu acho que se eu tivesse feito isso, acho que é como se eu tivesse descartado parte da minha vida, assim, de uma hora para a outra. Faço as minhas outras coisas paralelamente, também produzo, também faço todos os lances, mas não quero largar o Boca, não. O Boca a gente começou assim, teve essa formação, depois a gente teve mais duas formações, e hoje a gente tem essa formação de três, que sou eu, o Tuninho Branco, e o Adil Sorriso costumo brincar dizendo que é a versão KLB do Boca Louca. A Pathy do Rio, ela disse que não perde um show de vocês, que adora, e quer saber se vocês se dão bem fora dos palcos. Se nós nos damos bem fora... Olha só, o que acontece hoje com o Boca Louca é engraçado. A formação de hoje do Boca Louca são três gerações, praticamente. Até o nosso release que está rolando pelo Brasil fala a respeito disso. de que o Adilson, que é o mais novo integrante, que está de 4, 5 anos para cá no Boca Louca, ele tem 24 anos, ou 25, ou 24, ou 25. O Tuninho Branco, ele já chegou na casa dos 40, e eu tenho 34. Então, assim, estamos em gerações diferentes, e por incrível que pareça, apesar de a gente ser muito assim, o nosso trabalho, a gente tem que se encaixar muito bem trabalhando com isso do Boca, fora o Boca, a gente frequenta lugares diferentes, tem costumes diferentes, entendeu? Nos falamos o tempo todo, mas não frequentamos os mesmos lugares. Calha, às vezes, quando a gente tem alguma festa de algum amigo em comum, alguma coisa assim, mas é mais fácil a gente estar junto relacionado ao trabalho do que propriamente na pista, né? O Nando pergunta como é que você começou na música. Bom, Nando, assim, na verdade, assim, na minha casa, meu avô tocava em orquestra regional, então ele tocava sete cordas na falecida, eu não sei qual a idade você tem, mas, assim, tinha uma rádio muito antiga que se chamava Rádio Nacional. Dentre outras rádios da época, tinha os programas de rádio não feitas ao uso, os cantores iam até a rádio cantavam ao vivo, né? Então, meu avô era dessa época, que ele tocava violão sete cordas na minha orquestra regional, que eu acompanhava esses artistas. Então, na minha casa, semanalmente, todo domingo, rolava um sarau lá em casa, assim, rolava vários lances, então, desde pequeno, sempre escutei. Minha mãe cantava na noite, meu tio também, então, eu ia com eles. Eu lembro que a primeira música que eu cantei na noite, uma vez que minha mãe estava cantando, ela me chamou, que é um amigo dela que estava cantando, me chamou, ele vai cantar, e eu sempre fui muito tímido, hoje eu sou esse falante, grilo falante, mas, assim, eu antes era um bicho do mato, olhava para o chão e não conseguia olhar nem para frente. Assim, então, eu lembro que ele me chamou para cantar uma canção, aí... Eu cantei Super Fantástico, uma música do Balão Mágico. Estou lembrando disso agora. Cantei duas músicas, Super Fantástico e uma música do... Do Vando, Coisa Cristalina. São duas canções que eu cantei pela primeira vez em público. E, a partir daí, assim, eu comecei a trabalhar com muita coisa, eu trabalhei com vários outros lances, trabalhei também com vôlei de praia. Nessa época do vôlei de praia que eu trabalhei, começou o circuito de vôlei de praia, eu trabalhei... E rolava lance de música também, das arquibancadas, organizava lance para o patrocinador. E eu comecei a tomar mais gosto, mais gosto. E os meus amigos que não sabiam nem batucar na mesa, já estavam tocando violão, guitarra, uma série de outras coisas, e eu falei, não pode, minha família, todo mundo dentro da música, eu não sei nem fazer um acorde no violão. Foi quando eu me revoltei e aprendi tudo sozinho, assim. Resolvi, meu avô até dava aula, mas eu não tinha paciência. Eu queria que as coisas acontecessem mais rápido, assim. Então eu comecei a comprar livros, uma série de coisas, e eu falei, ah, vou aprender. E comecei a meter a mão, as muitas coisas eu escutava, tirava de ouvido, e depois me aperfeiçoando. Continuo uma bosta, mas eu continuo buscando ele ficar direitinho.